Oi meninas, tudo bem com vocês? Então o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a minha maleta tão esperada, já que eu postei para vocês a minha coleção de maquiagem 1 e 2 e essa é a 3, que é a última, que é a maleta. Eu escolhi vermelho porque a maioria sempre é preta ou prateada, aí eu falei, ah, vou escolher uma vermelha para ficar bem diferente. Então vamos aqui, ó, aqui eu tenho alguns batons, aqui eu tenho 3 batons da Rimmel, que eu nem usei ainda, eu comprei em promoção, não sei se o preço foi em 30 coroas, eu não sei como que chama, qual o preço, em euros ou em real. Bem, aqui estão os batons, os novos, que eu não usei ainda. Aqui tem o batom da NYX Narciso, aqui tem o Circe, eu não gostei muito desses Circes porque eu fiquei com o rosto bem abatido. aqui tem o Rosebool, não sei se essa câmera louca foca. Aqui tem um outro batom da Rimmel, que eu ganhei de presente das minhas enteadas, aqui é um vermelho, tem um snob da MAC, tem pouquíssimas coisas da MAC, eu não sou muito ligada nessas coisas não, eu gosto de produtos que tenham qualidade boa, mesmo que sejam de marcas mais simples. Eu tenho aqui o Frappuccino da NYX, apesar do batom da NYX ter um cheirinho não muito agradável, mas eu gosto deles. Tem um Indie Pink, aqui tem um rosa da Forever Living Products, que eu sempre falo pra vocês dessa marca, porque eu tenho bastante coisa dela. Aqui tem um outro também da Forever Living Products, tem um batom da... como é que chama essa marca? Nivea. Aqui é um batom da... Nivea também. Não, acho que é loura. Ai, meninas, eu vou sentar, porque não dá pra ficar gravando em pé, não. Eu acho que é... Não sei que marca é essa. Aqui é um batom de uma loja que eu comprei no salão de cabeleireiros, a cor é essa. Depois eu vou fazer um tutorial só com os meus batons, meninas. Porque não dá pra ficar abrindo tudo. Aqui é um batom da... Rimmel também. Eu tenho bastante batom dessa marca. Aqui é um vermelho de uma marca qualquer, Tabajara. Tabajara. Aqui do outro lado, que eu vou continuar mostrando os batons, eu vou girar a... a maletinha assim. Aqui eu tenho mais batom da Rimmel. Não, esses são da Nivea. Porque eles estavam em promoção. Então eu comprei bastante. Porque às vezes eu dou pras minhas amigas de presente, pra minha família. Às vezes tem alguém que... tem um aniversário, alguma coisa. Aí você faz o batom na embalagem bonitinha e tudo. né, aqui. Depois eu vou fazer um vídeo com todos os batons. Aqui tem mais uma divisória da maletinha, que aí eu vou te colocar aqui dentro, ó. E aí... Não, aliás, aqui dentro não. Aqui em cima. E aí você pode... Que essas compartições aqui, você tira. E pode colocando como você quer. Então eu coloco aqui dentro. Aqui tem um... O meu... A máscara da minha paletinha. Que eu já mostrei pra vocês. Acho que foi no vídeo 1 ou 2. Que vem essa máscara aqui. Tem uma outra máscara aqui, Tabajara. Que eu nem lembro onde foi que eu comprei essa máscara. Tem a... É... Como é que chama? Extra volume da Maybelline, que vocês conhecem, com o lado branco e o lado preto. Aqui tem um lápis de olho preto, daquela marca que eu já falei pra vocês antes, Vitória. Eu coloco aqui. E aqui dentro também tava essa sombra em creme da... Se eu não me engano é da Bourjois. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso. É da Bourjois. Tá até com preço ainda, ó. Não tirei ainda porque eu não usei ainda. Aqui é uma outra sombra em pó ou glitter. Não sei como que vocês chamariam isso. Ela tem bastante chima. Também é da Bourjois. É a cor 7, ombre. É glitter. Eu não usei também ainda. Vamos ver. Aqui. No meio, né? Então aqui, ó. Nesse primeiro compartimento é onde eu coloco as minhas bases. Eu tenho uma base da Bourjois com pincel. Eu vou tirando aqui. Depois eu vou colocando que é mais fácil. Eu tenho essa base da Maybelline na cor... Ivory 010 com fator de proteção 15. Se eu não me engano, ela é livre de óleo. Sim. Ela é óleo free. Livre de óleo. Aí eu tenho essa base aqui da Lancome. Deixa eu ver se ela é livre de óleo. Ela precisa agitar antes de usar. É livre de óleo. E a cor, ela tem fator de proteção 15. Só que, você sabe, a gente compra essas coisas na loja e sempre fica um pouco mais escura que o tom da nossa pele. Então quase eu não uso essa base. Ela tá cheinha, ó. Mais um dia eu uso. A da Bourjois, que eu vou colocar no lugar. Esse aqui eu tenho dois desse. É tipo um BB Cream. Essa aqui é uma cor um pouco mais escura que a minha pele. Mas eu uso ela à noite. 76 a número da cor. 76 Sun, que é a areia. Deixa eu ver mais de base. Tenho essa base aqui em creme da L'Oreal. Ela vem com essa esponjinha aqui, ó. E a esponjinha parece um rolinho de massa corrida. Olha. Assim. É super difícil achar um tom de base aqui na minha cor, eu acho. Aqui é uma base da Art Deco. Art Deco, ou Art Deco, cada pessoa fala como quer. Também em creme. Tem essa base aqui da Max Factum. É na cor 80 Bronze. Ela é bem mais escura que o tom da minha pele. Mas ela diz assim que ela se adapta ao tom das peles, né. Eu também não uso ela muito. Essas cores mais escuras eu sempre uso mais quando eu vou usar à noite. E essas luzes das lojas enganam bastante. Porque a gente vai comprar as coisas, usa na loja e tá na cor bonita. Quando depois vai usar fora, aí fica com o rosto parecendo um tijolo. Aqui é a Dream Matte Mousse. Que todo mundo conhece da Maybelline. A cor 032. Eu tenho alguns produtos da Maybelline. Eu não sabia que eles testavam em animais. Eu descobri isso há pouco tempo. Então eu não vou usar mais. Quando acabar esses daqui, eu não vou comprar mais nada da Maybelline. Porque eu acho isso muito errado, usar as coisas em animais. E nesse outro aqui no meio, é onde eu tenho os bases, não os pós. Os pós e alguns blushes. Então eu vou tirar e vou colocar novamente. Aqui eu tenho um bronze da NYX. Não, da Vult. Comparto bronzeador e iluminador. Que eu não uso muito também. Porque eu tô usando um outro. Na cor 03. Eu comprei quando eu fui de férias pro Brasil. Aqui eu tenho um pó compacto. Meio cremoso, né? Da Rimmel. Eu comprei ele faz pouco tempo. Ele vem com a esponjinha. A cor 103. Aqui tem um outro pó. Deixa eu tentar abrir aqui. Que é tipo um livrinho, ó. Tem um espelhinho, a esponjinha. E ele é da Wet No Wild. Que é um... É... Um pó imprensado. Pó compacto, né? Que chama. A cor... Acho que não dá pra vocês verem. Essa minha câmera é U.O. Mas ela é que tem pra hoje, né? Como vocês dizem. Tem o meu Ski Finish. Da Natura. Não, da MAC. A cor é o Médio Plus. Tem esse outro pó aqui. Que vocês já viram. Eu já mostrei em outros vídeos. Um vídeo de comprinhas. Eu já mostrei em um vídeo que eu fiz maquiagem. O que mais? Tem três... Aqui é um... Um kitzinho de blush. Quando eu não sabia maquiar, quer dizer, ainda continuo não sabendo, ainda tô aprendendo. Eu usava bastante esse kit. São dois rosas queimados. Pink blush. Que é da mesma marca que eu já falei pra vocês antes. Victoria Jackson's Cosmetics. É uma empresa dos Estados Unidos. E aqui... Ai, menina. Desculpa que a câmera fica balançando, né? Porque é um pouco difícil, né? Gravar com uma mão, não faz produtos com outra mão. Aqui é um kitzinho... Um quartetozinho da Avon. Eu tenho esse quarteto, nossa, há bastante tempo. Com espelhinho e tal. Aqui é um outro blush imenso. Não sei quando que eu vou acabar de usar isso. Olha. É um rosa queimado super lindo. Talvez eu faça desapego com alguma dessas coisas. Porque como é só eu mesmo que me maquio, então... Ficar usando esse monte de coisa aí não dá, né? Vai acabar estragando. Então eu vou dar mais uma giradinha aqui na... Na maletinha. Pra ficar mais fácil, talvez eu vou usar o outro lado. E aqui nesse cantinho é onde eu ponho algumas sombras. Tem isso aqui da H&M. Que é um tom de dois tons de verde. Os dois tem shimmy. Um mais escuro e um mais claro. Não tem número. Aqui tem esse da Rimmel. Que eu também não usei ainda. Mas eu achei as cores lindas. Ele tem um tom de berinjela. Um roxo. Um tom de champanhe. Um rosinha. E um verde. Um tom de champanhe. Um quarteto... Zero quatorze. Normalmente eu só gosto de tirar o preço das coisas quando eu realmente vou usar. Porque aí senão... Porque senão eu dou de presente pra alguém. Claro, sem o preço, né? Tá até na caixinha ainda. Aqui é um... Um triozinho de sombras com três tons de marrom. Da Akakia. Faces trio de sombras. Isso eu comprei também no Brasil quando eu fui de férias pra Fortaleza. Aqui é um triozinho de sombras da Lancome. Não dá pra abrir, meninas. Eu tô só com uma mão. Então é um... Ah, deu pra abrir só a parte dos batons. Tem uns batons, ó. Que vocês veem que estão novinhos. Porque eu não gosto muito de batom assim, prensado. Se eu consigo fechar aqui. Só que não vai dar pra poder eu abrir outra parte. Aí vem essa caixinha com coisa de veludo. Tem esse... Esse triozinho aqui. Da GOSH. Que é um champanhe. Um cinza. E um marrom meio com fundo de berinjela. Super pigmentado. É... Esfarela demais quando vai passar no rosto. Tem que colocar um... Um papelzinho. Porque senão fica com o rosto todo preto. Aqui é um... Não sei dizer se é uma sombra em pó. Ou se é um... Um iluminador. É super linda essa cor. Só que eu quero colocar num potinho um pouquinho menor. Que ele ficou muito grande aqui nesse potão. Aqui já acabou. Agora nós vamos aqui para... Esse outro lado aqui. Que é onde eu tenho umas misturinhas. Tem assim... Corretivo. Da Maybelline. Que também é uma cor super clara para o meu rosto. Tem esse outro aqui da... Rimmel também. É porque vai testando, né, mina? Os produtos. Compra um e compra outro. Até a gente encontrar uma cor que seja boa para o nosso rosto. A cor também é sim. Porque é uma das cores mais claras. Essa sim. Ivory. E... Para ver se eu consigo enxergar um tom na minha pele. Tem aqui um corretivo da Chanel. Beige. Moeum. Chama ele. E tem um corretivo. Que ele também disse que é bom para as espinhas. E tudo mais. Deixa eu colocar assim. Da Clinique. Que eu também usei pouquinho. Então eles ficam aqui. Esses corretivos. Tem esse batom aqui da... Da L'Oreal. Que eu gosto muito. Que é um tom de nude. Vou colocar aqui. Aqui tem um... É... Uma base de... De sombra. Que eu não uso muito. Porque eu estou usando o outro da Goshi. Que eu já mostrei para vocês no outro vídeo. Aqui é uma amostrinha... De... De base. Que eu recebi na loja para provar. Mas também ficou bem mais escuro que a minha pele. Meninas. Eu volto daqui a pouquinho com a parte 2. Para o vídeo não ficar muito grande. Tá? Beijinho. Até daqui a pouco. Tchau. Então, meninas. Voltando com a parte 2. Que eu não gosto muito de vídeos muito grandes. Deixa eu virar mais uma vez aqui a maletinha. Para ficar bem próximo aqui. Então vamos lá. Aqui é onde eu tenho os... Asas de borboleta. E os... As sombras em pó e glitters. Tem esse azul aqui. Um turquesa. Lindo, 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 lindo. De uma marca que eu não conheço muito. Chama Collection 2000. Que eu chamo de marca Tabajara. Quando a gente não conhece muito. Tem esse. Tem esse outro glitter aqui. Essa sombra em pó. Ou glitter. Sei lá. Para mim tudo é a mesma coisa. Que é um dourado. Lindo, lindo, lindo também. Que eu ganhei no Natal. Tem essa... Amostrinha aqui da Constalcentes. Ai, eu não gosto. Primeiro que elas fazem uma sujeirada. E também... Olha o tantico que vem disso. Aff. E eu acho que a pigmentação delas não é boa. Então é um violeta e um amarelinho. Da última vez que a Constalcentes me mandou uma amostrinha. De uma compra que eu fiz. Nossa, veio. Sujou tudo. Aqui é um Asas de borboleta. Da Wedding Wilding. Olha que luxo essa cor. Eu nem vou abrir. Porque senão... É sujeira certa. Aqui tem um glitter branco. Também ele não tem... É uma sombra em pó. Essa daqui. Aqui... Nessa outra... Fazer assim pra vocês verem. Que é a que eu vou mostrar essa aqui. Aqui tem uma sombra em creme. Da Maybelline. Que é a que eu ganhei. Mas eu uso só pra... Fazer como base de sombra. Porque é só mesmo... Usar só como sombra. Eu acho que ela craquela. A cor Silva. Lilac. Que é um roxo. Aqui é uma sombra em pó também. Rosinha. Também de uma marca Tabajara. Aqui é uma sombra azul. Da Art Deco. Que ela caiu. Se espatifou toda. Aí eu... Compactei aqui novamente. É um azulzinho bem clareno. Tipo um azul bebê. Número 71. Aqui é uma sombra... É... Com um pouquinho de shimmer. O número 149. Montelite. Da Sonya Forever's Produtos. Que vocês já conhecem. Eu já expliquei toda a história pra vocês. Sobre a marca. Blá, blá, blá. Ups. Tá aqui. Aqui tem uma outra sombra. Linda. Essa sombra é linda. Linda, linda. Da Wet Noir. É... A cor Lagoa. Número 25. 4. Mas... Ela não sai. Não sai, meninas. Não sai. E... A pigmentação, na minha opinião, não é boa. Esfarela muito. Eu não sei se o problema é com todas as sombras escuras. Que tem esse problema de ficar caindo quando a gente vai colocar no... Aplicar no olho. Não sei. Mas... Eu comprei esse azul porque eu não tinha um azul. É o mesmo caso das sombras da Maybelline, na minha opinião. Tem essa verde aqui, ó. Que tá novinha, novinha, novinha. Não usei ainda, ó. Tá até com o pincelzinho limpo. Não dá pra vocês verem. É tipo um verde militar. Chama aqui... 530 Kaki Chic. Aqui, ó. Essa é da Maybelline. E aqui tem uma outra da Maybelline. Essa eu já usei mais. Porque eu uso pra fazer delineado. O verde. Eu passo com o lápis verde. Que é da Wet Noir. Ele fica com o fundo preto. E aí eu passo essa sombra por cima. E aí fica verde. Fica bonito. Não sei. Acho que pra vocês aparece aí um turquesa. Mas pra mim isso é um... É como se ela fosse furta-cor. Então vamos descobrir aqui. Aqui fala que é um Blue Lagoon. Quer dizer, Lagoa Azul, né? Também. Agora vamos aqui para esse compartimento aqui. Vou colocar o dedo aqui na frente pra vocês verem, ó. Aqui também é uma sombra da Gosh. Que é super pigmentada. Parece uma árvore de Natal. De tão pigmentada que é. Quer dizer, assim, com uma cor bastante forte. Que eu quero dizer. É... A cor é 12, aqua. Eu ainda não fiz um look só com essas sombras. Eu vou... Alguma dessas sombras eu vou testar. Fazer um look só com elas. E um tipo marrom. Pra sombras que, na minha opinião, não pigmentaram. E eu não ficarei satisfeita. Eu vou colocar todas pro desapego. Ops. Eu já fiz um look com essa sombra aqui. Que é um look turquesa com marrom. É uma marca também tabajara. Deixa eu colocar assim. É... Deixa eu ver aqui. É turquesa, que chama a cor. Tabajara porque eu compro no supermercado, né, meninas? E não é uma marca conhecida. Tem um... Um terracota. Um marrom. Né? Aqui também. Dessa mesma que eu comprei. Aqui tem um outro marquinha também tabajara. Que é um... É um cenoura, um laranja no meio. Com um branco ao redor. Chama... I'll show them for you. É uma marquinha também tabajara. Ó. E aqui, se eu conseguir tirar... Tem um roxo com chime da mesma... Outra marquinha lá... Dessa aqui... Das três. Das três. Agora vamos para esse último aqui. Porque esse daqui, ó... Do lado... Ele tá vazio. Então vamos para o vizinho. Aqui tem três sombras da... Racine. Que é uma marca concorrente da Forever Libix Produtos. Essas eu ganhei da minha... Da minhas enteadas. Então... É um... Como eu me lembro... É um... É um verde... Com... Com lilás. Um tonzinho com de... Cores para usar no dia a dia, né? Aqui tem um outro... Marrom... Terracota... Dourado... Pode-se dizer um monte de cores para isso. É uma sombra da H&M. Ah, é um bronze. Ele diz aqui que é um bronze. Aqui é uma sombra branca... Da Rimmel. Aqui são... Um tom de... Champanha. Um marronzinho para usar no dia a dia. Também da H&M. Ele não fala número. E aqui é um outro com um verdinho e um rosinha. O problema é essa sombra da H&M, na minha opinião. Pelo menos essas aqui. Elas são... Tem bastante chime. Para usar durante o dia a dia, assim, elas ficam muito chamativas, eu acho. Porque tem bastante chime. Ah... E a pigmentação não é muito boa. Pink Lila. Número 18. Deixa eu ver se eu falei tudo. Se eu não esqueci de nada. Então... A maletinha não tem muito segredo. É igual a outras maletas. Ela fecha assim. Só o problema é que eu acho que não dá para colocar paletas muito grandes. Esse aqui pode remover, ó. Essas compartições aqui. Pode tirar. Assim. Fecha aqui. Ela tem uns dois coisinhas aqui para fechar com a chave. E aqui. E também do lado aqui tem a alça para colocar. Então, meninas. Essa aqui apresenta para vocês a minha maletinha com os produtos. E por hoje é o último vídeo da série de coleção de maquiagens. É só isso que eu tenho. E eu acho que é o suficiente. Beijinho para vocês, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.